Paz é que a cabra é pra mais, não é machê, se for lá Paz é que a cabra é pra mais, vamos ver dos costas Vamos ver dos costas, vamos ver dos costas Quem você vê é que é uma bunda que é escoa assim Vamos ver dos costas, vamos ver dos costas Vamos ver dos costas, vamos ver dos costas Vamos ver dos costas, vamos ver dos costas Paz é que a cabra é pra mais, não é machê, se for lá Paz é que a cabra é pra mais, vamos ver dos costas Paz é que a cabra é pra mais, vamos ver dos costas